O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se reuniu ontem em Cuba com estudantes brasileiros da Escola Latino-Americana de Medicina. A proposta é facilitar a revalidação dos diplomas para que os profissionais possam trabalhar aqui no Brasil. A parceria com a Escola Cubana vai permitir que os recém-formados, ao voltarem ao país, aprimorem o currículo sob supervisão de instituições brasileiras. Hoje, existem cerca de 500 médicos brasileiros formados em Cuba em processo de revalidação do diploma no Brasil.